Se inscreva no canal no canal e ative o sininho para receber notificações no canal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aqui é um pouco mais de que eu vou tirar aqui E aqui é um pouco mais de que eu vou tirar aqui É que eu vou tirar aqui Eu vou tirar aqui Como é que eu vou tirar aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.